Fala aí pessoal, beleza? Esquadinho Squad, o vídeo é mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Black Squad Estamos aqui no gamezinho Black Squad Baixei o jogo aqui e estou jogando pela minha primeira vez Infelizmente estou com a minha voz Pouca, mano Pouca não, com a minha voz bem rouca Então Eu não vou falar tanto assim no vídeo, cara Mas vamos que vamos aqui no game, cara Minha primeira vez que estou jogando aqui agora Joguei só o treinamento, o tutorial na verdade Joguei o tutorial E estou jogando agora o jogo, cara Não sei nem pra onde que vai Não sei nem onde tem cara, velho Ih, vamos que vamos, clã Deixa eu mudar a minha mira aqui, velho Aqui dá pra mudar a mira Controle e tal Ó, a mira, vamos colocar a nossa mira de pontinho padrão Vamos dar uma aplicada aqui Cara Cadê o... Por que não mudou a minha mira? Ué Mira aqui Mira de pontinho, aplica Salve e close, beleza Vamos lá, vamos ver se salvou Ó, salve... Ixi, caralho, eu tomou de pontinho, moleque Nossa, é muito pequeno, velho É muito pequeno, velho Vamos colocar isso aqui Não, não, não gostei, velho Não gostei Cara, eu sou um cara muito doente, né Vamos colocar isso aqui mesmo Vamos colocar isso aqui Tem um safado que já Ué, o cara não morre, mano Vamos que vamos Aquilo back squad Tô com a TAR-21, cara Os cara te dão a TAR-21 pra tu começar jogando, velho Eu não sei se é uma arma tão boa assim no jogo a TAR-21 Não, aqui tá bom Tá um barulho do caralho, mano Velho, eu tô gravando com Tô gravando com o Shadow Play, velho Eu não sei como é que vai ficar o áudio do jogo, velho Se vai ficar ruim, se vai ficar bom Esse cara tá mais perdido que eu Eu vou tentar abaixar um pouquinho o áudio do jogo, velho Pra o som não ficar tão alto Que eu acho que vai ficar bem alto, velho Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Black squadinho, cara Eu tava bastante ansioso pra jogar o jogo Mas eu não tinha baixado ainda E eu baixei agora E vamos que vamos, cara O jogo, eu já tô vendo, cara Que o jogo é muito bom, cara Já que a habilidade do jogo é muito bom O gráfico do jogo, cara É muito top, né, mano Que é isso, o cara O cara ficou abaixando no canguru, tá ligado Tomando tiro, fazendo um passeio no canguru, mano What the fuck, mano Vou focar no jogo agora Vou focar no game agora, hein, clã Ué Eu não tenho granada Cadê minha granada? Acho que tem que comprar granada, né, clã Tem que comprar granada Galera, já aproveita, cara Quem joga moleque Caralho, fumaça Que é isso, é PB, mano Fumaça verde What the fuck, mano Onde é que eu tô, velho Caralho, cuzão Tô perdidaço, mano Aqui deve ser o respaldo dos caras, né, clã Tamo 7 barra 7 já 5 assistentes pra nós E vamo que vamo Vamo ficar no game agora Os caras tão avançando aqui de lado Peguei o cara na smoke Olha como é que nós vai 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 Já estamos pegando Já estamos pegando a manha do game, hein Cara, eu percebi que os caras estão jogando muito de MP7, mano Eu não sei se essa MP7 Essa MP7 deve ser muito boa aqui no game, cara Os caras tão full de MP7 aí no jogo Mais um aqui Mais outro ali A MP7 parece que é boa, hein, clã Tamo ganhando aqui já Olha, mano, olha Olha como é que nós vai Cara, eu não gostei desse bagulho Que você tem que comprar Granada, parece, mano Eu não tenho granada Acho que tem que comprar granada Tem que comprar smoke também, velho A minha voz tá uma merda, né, mano? E essa Tazinha parece que é boa, mano Eu não sei se é permanente essa Taz 21 que eles deram Mas a arma é boa, mano É boa, dá pra matar, velho Eu já vi AK Os caras jogando de AK aqui AK, AUG ali, ó AUG MP7 Tem muita arma, né, velho Ah, mano, para, velho Tomei na boca E vamos que vamos, galera Com certeza, cara Eu vou trazer muito vídeo desse game, cara Esse jogo parece ser muito da hora, cara A jogabilidade do jogo é muito boa, velho Gostei pra caramba desse game, cara Gostei mesmo, mano Ó, tamo 17 barra 12 já A gente não vai ficar em primeiro, né, cara Porque é a primeira vez jogando, né, mano Mas a segunda vez Olha o cara de snipe lá, mano Acho que tem snipe aqui, velho Deixa eu ver aqui, ó Tem snipe aqui, ó Pegamos snipezinha já Não sei que snipe é essa M1 110, alguma coisa assim E esse mapinha é legal, mano É automática, velho Ai, o cara não morre com dois tiros, mano Beleza, jogo O cara tomou dois tiros e não morreu, velho É o snap automática Mas parece que ela não mata com dois tiros, mano Ó Fica aqui no pixel Ó, tomou dois tiros, mano Acho que é uns três tiros pra matar, velho Deve ser três tiros pra matar, mano Não é certeza Ó, tomou dois, não morreu Três tiros, velho Três tiros pro cara falecer Tem cara ali, ó Tem safado ali, ó Vou atirar sem mira mesmo Vou fazer pistolinha Ó, pega na pistolinha, hein Pistolinha é boa, mano Pistolinha, caralho A pistolinha atira mais rápido que a sniper, mano Que é automática, velho Tem safado mirada, né Ó o safado O cara fica mirada Vou dar pre-file Vou dar pre-file com esse sniper ali, mano Ah, o pre-file Ai, morri Vamo lá, tamo 20 barra 17, mano Tamo morrendo pra caralho, mas Primeira vez no game, né, clã Como é que muda aqui? F1, F2, F3 Você tem três escolhas de bagulho Vai acabar o 10 kills, hein Acertei o cara, mano O cara me acertou O F1, eu tenho que dar três tiros O cara me dá só um, né, mano 5 kills, 5 kills, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Ó o cara camperando aqui, mano Mais dois kills a gente vai ganhar Vamos ganhar o game, hein 21 barra 19, hein Terminamos em segundo, mano Olha isso, velho Olha, na smoke, mano Pra terminar o último kill na smoke, clã Então é isso, cara Videozinho de Black Squad, hein, mano Com certeza vai ter bem mais vídeos desse jogo Eu gostei pra caramba, cara Deixa aquele seu like no vídeo Pra fortalecer É, nós tamo junto Foi mal pela voz zoada pra caralho Mas é nóis, aí Valeu, falou, clã Quem joga o game, cara Dá uma dica de arma boa Pra me comprar, velho Aqui no jogo Que eu não sei quais armas São boas aqui do jogo, velho Eu nem se mexer no lobby Aqui do game direito ainda, mano Sei que aqui tem o shopping Aqui tem as armas, ó É meio caro, né, mano Caralho 96 mil, mano Quanto eu tenho, velho 200 mil, velho Ah, dá pra comprar, né, mano Permanente, velho Ah, mano Da hora, velho Galera, dá uma dica aí De arma pra comprar Arma boa, mano Que é nóis Tamo junto Valeu Um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Como é que para de gravar aqui Agora que eu não achei Tchau, tchau Tchau, tchau